E hoje no Sistec Comunidade vamos abordar um assunto de extrema importância que diz respeito ao cuidado com a natureza. Eu vou conversar aqui agora com o Meireles, ele que faz parte do grupo Guardiões da Natureza, um grupo que surgiu, gente, justamente após a queimada da Pedra Itaúna. Meireles, como que foi que surgiu o grupo Guardiões da Natureza? Na verdade foi criado há pouco tempo pela Graciette e ela é uma moradora lá de pé da pedra mesmo, do acesso à pedra lá. E foi criado pelos problemas, né, que andou assolando a cidade aí com a falta de água, a escassez da água. Então a gente resolveu, ela me convidou para estar junto com ela e a gente resolveu fazer as reuniões lá para a gente poder ver o que a gente poderia fazer pelo meio ambiente da nossa cidade. Quantas pessoas já participam desse grupo? O grupo, ele tem, assim, escrito mesmo, deve ter umas 50 pessoas que faz parte com a gente, essas pessoas tiveram na caminhada com a gente lá, então já está bem ampliado o grupo. Bom, a primeira atitude, então, tomada pelo grupo foi esse mutirão de limpeza que aconteceu no domingo, né, na Pedra Itaúna. Conta para a gente como que foi esse momento. É, a gente, no sábado anterior, né, a gente fez uma reunião para a gente saber qual, para a gente traçar qual a primeira iniciativa ia ser feita. Então ficou programado para o domingo agora, dia 2, dia 1, a gente fazer essa primeira caminhada para fazer uma avaliação lá em cima, também no trajeto até a pedra, para a gente saber o que a gente ia encontrar lá. Para depois dessa caminhada, a gente traçar as diretrizes para poder dar acompanhamento, né, no trabalho de preservação. O que vocês encontraram nessa caminhada, nesse mutirão? É, a gente foi preparado para encontrar muita coisa lá, mas a gente não sabia a dimensão da coisa. A gente encontrou lá restos de materiais usados até lá, das coisas que tem lá, das torres de TV, torres de telecomunicação. Restos de materiais, ferragem, encontramos lá preservativo, encontramos roupas íntimas jogadas lá e também vidros, garrafa PET, caixa de fósforo. Então, tudo material comburente, né, que degrada o meio ambiente e risco de incêndio. Deu para dar uma limpeza? Deu para ter um resultado positivo nesse dia? Com certeza o resultado foi muito positivo. A gente, o mutirão compareceu em massa mesmo e o pessoal espalhou pela pedra lá e fizemos uma limpeza geral. Inclusive, não deu para a gente tirar tudo. Ainda tinha alguns sacos de lixo também jogados lá, que já estavam lá. A gente até fotografamos e pedimos até no meio ambiente para eles fazerem essa coleta desse resto de lixo que estava lá. A gente depois vai fazer uma visita lá para ver se foi coletado esse lixo, né? Lixo que poderia também, além de degradar o meio ambiente, ainda poderia criar foco de mosquito adengue, né? E outras doenças também. Então, a gente encontrou muita coisa lá. Primeiramente, a conclusão primeira foi de muita tristeza, de nós ver, a gente poder presenciar ali essas coisas que eu falei aqui. Depois disso, a gente, a próxima coisa agora, a gente vai sentar, vai reunir, a gente vai traçar as pessoas que vão estar envolvidas, as autoridades que vão estar envolvidas nessas reuniões nossas, para a gente começar a cobrar também dos poderes competentes da nossa cidade aí, também a atitude deles para poder dar suporte, para a gente poder fazer esse combate aí nesses problemas, né? Que assolam o meio ambiente da nossa cidade. Porque no momento dessa escassez de água aí, foi primordial o momento aí que Caratinga teve que passar para a gente poder ver que realmente está passando da hora de a gente fazer alguma coisa pelo nosso meio ambiente aqui de Caratinga. Verdade. Muito bonita a atitude de vocês aí. Parabéns aí pelo primeiro passo que já foi dado. E muito sucesso. E a gente quer agradecer a presença de todos que estiveram lá. Lógico que se o pessoal não tivesse comparecido, ele não teria tido esse sucesso, né? Através do meio de comunicação também que tiveram presente conosco lá. A gente também quer agradecer, até convite já está aparecendo para a gente, para estar participando com a escola Engenheiro Caldas de um projeto em parceria com a superintendência de ensino para envolver as escolas de Caratinga. Então a gente está vendo que está dando resultado, né? E o meio ambiente é que vai agradecer mais ainda. Agora eu vou conversar com o Harley, que é biólogo, e ele também participou aí do mutirão que aconteceu na Pedra Itaúna. Eu queria saber, Harley, qual foi a sua avaliação naquele momento em relação aos prejuízos causados pelas queimadas? Os prejuízos, como eu falei uma outra vez, foram muito grandes. Nós constatamos que realmente tivemos uma perda de biodiversidade muito grande ali. Tem muitas árvores que vão ser condenadas futuramente devido à queimada. Nós constatamos isso vendo aquilo. E já de antemão podemos falar que se não tiver um plano de manejo adequado, se nós não fizermos uns projetos adequados com plantios futuramente, remanejando e pensando também nas formas de aceros, de uma forma de contenção melhor, vai acontecer o que eu vou falar agora. Nós vamos ver ali árvores que vão ser plantadas, vão morrer de qualquer forma. Vamos ver também a invasão de braquiária, que é uma exótica que vai invadir, vai tomar conta de muita parte ali e já está acontecendo. A outra vez aconteceu e vai acontecer novamente. Constatamos através desse trabalho que a união da sociedade civil organizada realmente dá resultado. E se os órgãos, outros quiserem participar, que bom, porque isso nasceu na rede social. Nasceu na rede social, o grupo deles se mobilizou e foi pela queimada e pela falta de água, como nós conversamos no dia. Não teve política no meio disso, isso é o mais importante, por isso eu participei e participo. Quando tem política que tem um pessoal querendo aparecer essas coisas, eu estou fora e não vou participar. Eu achei muito bom de ver essa mobilização. Eu acho que foram aproximadamente quase entre 80 e 90 pessoas que foram para lá e ver pessoas de Piedade, de Caratinga, aqui de Caratinga, de vários bairros, Doutor Eduardo, Barra Esplanada, Santa Zita, Santa Cruz, ali também do Salatiel, de vários bairros, aqui foi super bacana ver isso. E também o pessoal de Santa Bárbara do Leste veio e participou também. Então essa mobilização, a ideia agora é fazer reuniões para nós vermos o que pode ser feito para fazer o plantio e proteção nas propriedades. E se for possível fazer esses projetos, se estenderem para outras cidades também, porque agora nosso bem maior tem que ser protegido, que é a natureza e a água. Um amigo nosso constatou uma notícia triste. O Jonatas Rochas, um amigo nosso da rede social, ele encontrou, ele faz rapel, ele encontrou próximo a uma região de lá onde ele faz o rapel, o crânio, provavelmente, de um barbado, que foi o único barbado que foi encontrado desde 2009 lá na Peditaone, vivia solitário e tudo, e ele não escapou do fogo. Uma notícia triste. Muito triste. Isso é uma das que nós vimos. Fora o que nos outros animais e outras perdas que nós ainda não temos a noção toda. Mas ver lá de cima a desolação de ver aquela parte de lá é muito triste. Um cartão postal nosso, tão bonito, tão belo, e a gente vê o quê? Queimado, sujeira. E temos que cobrar realmente, como o Mereza falou, dos órgãos públicos, mais ação e mais limpeza daquilo lá e fazer desse cartão postal um cartão postal que atraia mais turistas e que mais pessoas possam usufruir dela da melhor forma possível. Muito bem. Muito obrigada pela participação aqui no Sistec Comunidade, Harley. A gente vai aguardar, então, para ver quais serão os próximos passos em relação à preservação e à reconstrução também da biodiversidade que foi perdida aí nessa última queimada na Peditaona. O Sistec Comunidade volta a qualquer momento com mais informações para você. E o Sistec Comunidade agora vai falar sobre o encontro regional do PT que vai acontecer no próximo domingo aqui em Caratinga, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. Eu estou aqui com o presidente do PT em Caratinga, o Gilson, mais conhecido como Gipão. Tudo bem, Gilson? Tudo bem. Qual é a pauta desse encontro? Quais serão os assuntos discutidos? Bom, primeiro, obrigado por essa oportunidade para a gente estar usando esse espaço. No dia 8, agora, às 9 horas da manhã, estaremos discutindo a conjuntura nacional, a conjuntura estadual do PT, as ações do governo do Estado, do Fernando Pimentel, os avanços que teve aí nesses 10 meses de governo, de janeiro até agora, outubro, chegando a novembro, e os avanços do segundo mandato do governo Dilma, que está acontecendo a nível nacional. As coisas que acontecem aqui na região, através do governo federal e do governo estadual. E, neste momento, nós teremos a presença de membros, deputados federal do PT, alguns deputados estadual e membros da assessoria do governo do Estado, do Fernando Pimentel, para fazer um balanço e um esclarecimento para a população de Caratinga e região, como estão os andamentos da administração nesses 10 meses. Esse encontro é aberto ao público ou qualquer pessoa pode participar? Aberto. É claro que nós temos um grupo de militantes muito grande que vai estar participando, mas é aberto para todo cidadão, para todos os partidos políticos, para a sociedade civil organizada, para todos os partidos aí, igrejas, pessoas que não militam em partido político nenhum, para todo cidadão de Caratinga estar convidado para participar deste grande encontro, porque, na verdade, o que a gente está precisando é fazer um debate político, né? Discutir políticas públicas. Então, este é o momento, o espaço. Não somente a gente ficar nas redes sociais, fazendo os debates, fazendo os questionamentos. Então, lá vai ser o momento ideal para a gente fazer os questionamentos aos nossos deputados, às lideranças políticas que vêm do Estado, aos assessores do governo Pimentel e de todos os deputados que serão presentes. Será um momento democrático. Como você disse, qualquer partido, qualquer pessoa de qualquer partido pode estar presente para poder até questionar mesmo e debater alguns assuntos. Isto é que, inclusive, tem algumas coisas pendentes, às vezes, no Estado e que você não consegue. E este é o momento ideal, né? Para a gente fazer esse questionamento. Teremos um espaço, né? Que é uma tribuna livre para o cidadão chegar, questionar, fazer as perguntas, juntamente com todos os militantes do PT de Caratinga e região. Muito bem. Então, aproveita para deixar um convite, então, para as pessoas hoje, para os caratinguenses, para a população em geral. Ok. Convido, neste momento, todos os filiados do PT de Caratinga, né? Esses mais de 500 filiados que nós temos aqui. E toda a sociedade civil organizada, cidadão que não milita em partido político nenhum, que vem participar desse momento importante, né? Dentro de Caratinga. Vamos esclarecer algumas dúvidas e é o que eu digo, né? Vamos debater políticas públicas, no lugar público, para a gente esclarecer e informar mais o cidadão do que acontece hoje em Caratinga, no Estado e em todo o Brasil. Dia e hora desse encontro, para as pessoas saberem? Domingo, próximo dia 8 do 11, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, Rua Raul Soares, número 145. Muito obrigada, então, Gipão. E a você aí, da comunidade de Caratinga. Todos estão convidados. Num momento difícil como esse que o Brasil vive, é importante participar de encontros para debater os problemas, para questionar esse problema que estamos vivendo. Se você tem a comunidade, volta a qualquer momento com mais informações para você.